I don't understand it, you're changing, I can't stand it, my heart can't take this damage, in the way I feel I can't stand it E salve, salve família tranquilo, PH Gameplay aqui pra mais um vídeo E mano, eu soube que com a versão aí 1.1 do Watch Dogs 2 para Android, beleza? Faz um tempo aí que o desenvolvedor tá trabalhando nessa nova atualização e mano, tá sensacional Já tamo aqui nesse menu, mano, muito show, mano, se liga nesse menu, mano, olha essa foto de fundo, parceiro, que sensacional E mano, aqui tem o canal do desenvolvedor do jogo, eu aconselho vocês a estar passando, se vocês quiserem ficar por dentro aí de mais novidades desse game É só você tá clicando aqui em YouTube, beleza? Então, sem mais delongas, mano, bora pro vídeo aqui, bora entrar no jogo, vamos ver como é que tá E mano, já tamo aqui dentro do jogo, velho, mano, dá um liga nesse personagem, esse personagem aqui é muito show demais, mano, é show de bola mesmo, velho Sim, já tem NPC no jogo, é... o mapa tá bem pequeno, mano, como vocês podem ver, ó, vou dar um 360 pra vocês verem O mapa tá bem pequeno, porém já tem um NPC e um carro aqui, mano, ele só fica dando volta aqui no mapa Não tem muita coisa assim de especial no jogo, ó, um NPC, que legal, bem bacana, é um policial, mano, se liga, que bacana Tem um minimapa ali bem legal também, uma coisa que eu achei bem bacana, foi a opção de correr, né, olha que bacana aqui, ó Ó, calma aí, vamos ver se tem opção de correr, eu acho que não vai ter opção de correr, mano Tem um flechinho aqui, um azul, tá ligado? Nessa bolinha azul aqui embaixo, mas ainda não tá funcional A animação do personagem não tá muito realista, sim, porém tem uma animação legal, bem simples A roupa do personagem, todo o detalhe, eu achei muito top, mano, achei bem bacana mesmo, ó Tem ali aqui o negócio na boca dele, tá ligado? Tem um óculos ali, o boné bem legal, a bolsa dele também Tá bem realista Mas uma coisa que eu acho que vocês vão gostar pra caramba, mano, é o celular, mano, é isso mesmo Olha que sensacional, tem um negócio de música aqui, eu acho que não vai tá funcionando, né Tem também aqui o canal do Desenvolvidor, mano, se você quiser entrar, só clicar aqui e já vai lá pro canal dele, beleza? Tem também aqui um mini-carro, né, vamos dizer assim, um mini-jogo já dentro do jogo Um mini-jogo dentro do jogo Eu achei bem legal, mano, esse carro ainda dá pra você dar um rolê bem bacana aí no mapa Se você quiser fazer o download desse incrível game, mano, corre aí na descrição que o download vai tá aí, beleza? E, mano, esse foi o vídeo de hoje, velho, se você gostou, deixa aí o seu likezão, beleza? E é nóis, abraço do PH e fui!